Prezado, cooperado, produtor rural, esse vídeo é para você que está precisando aumentar o seu rebanho, terminar aquela cerca que já está parado tem um bom tempo ou até mesmo aumentar o seu estoque de insumo. Eu te faço um convite, venha até uma de nossas agências conversar com a gente, a gente toma aquele café e tenta arranjar a melhor solução para você e para o seu bolso. Meu nome é Luiz Guilherme, eu trabalho aqui na agência da Avenida Canaã e estou preparado para melhor atender. Se cobre a Amazônia, mais que uma escolha financeira, a sua cooperativa de crédito.